Tiozão 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 Ah, de novo não, fuga de novo não né mano Ah não, vai Começando o vídeo já com fuga, vai Sua polícia vai pegar não, Tiozão Vai demorar um monte de anos Vai me pegar, vou ter que ir na contra-morte Vai vir aqui na frente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tiozão A polícia tá vindo ali atrás mano Consegui me cortar ela hein Ela vindo na contra-mão ali Já viram aqui já Carai velho, agora eu tô perdido Não sei como é que sai daqui Vou virar aqui Nossa Mano, essas polícia não tem como Tem 5 caras ali Eles vão atrás de mim, tá louco Ela tá vindo atrás de mim ainda Olha isso Nossa, não vai parar não Não vai parar não Virar aqui já Carai velho Não tem ali não, eles estão Querendo meter bem pouco Contra-mão ali do cara Vambora, vambora, vambora Tá tendo um negócio de corona aqui também mano Olha lá, nível de alguma coisa velho Vai, 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 vai Mano, eu vou ficar rodeando aqui filho Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, olha a polícia Valeu falou tiozão O carrinho deles lá atrás lá Eles tão vindo mano, o bicho tá vindo navio velho Nossa, aquele carro lá é muito rápido Muito rápido, muito rápido, muito rápido Tá chegando, tá chegando, tá chegando Nossa, olha ele ali, olha ele Olha ele Tá dando tiro e aviso Nossa, essa moto dá muito ruim pra virar mano Vou voltar aqui Valeu falou mano Tem um L ali em cima Eu não vou parar não Se eu for parar vai dar ruim velho Vou nem conseguir fazer as paradas que eu ia fazer hoje Cê é louco Vambora, vambora Nossa, eu não tô conseguindo olhar pra trás Pra ver eles Eles tão vindo Vou virar por aqui Cara, ele falou sua polícia É nóis irmão Vou brincar um pouquinho com vocês aqui Já que vocês vão querer vir atrás Vocês vão ficar vindo atrás um tempinho aí tiozão Ah, freio errado mano Eles vão chegar mais perto Uuuuh Que merda Porra, quase que eu sou atropelado ainda Mano, tá foda de sair desses caras velho Essa moto do desgrama velho E a gasolina dela, ó Nossa Nossa, agora é duas velho Eles se bateram, se bateram Eu vi mano Eu vi que se bateram ali atrás Carai velho, não vai acabar até acabar a gasolina mano Não quero nem saber Não quero nem saber tio Valeu falou mano Os caras tão querendo nos pegar tio Tô indo lá pra outra cidade mano Não quero nem saber Vai pra outra cidade mano Pra outra cidade tem como fugir melhor Valeu falou tio Vamos embora Bora, bora, bora Quero sair da cidade Quero sair da cidade Quero sair da cidade Quero sair da cidade Nossa senhora velho Demos fuga, eu acho que nós conseguimos dar fuga, não estou vendo mais atrás. Sai, negócio! Porra! Tanta hora para aparecer essa merda? Vamos embora, vamos embora. Não vejo mais não, não vejo mais não. Meu Deus, o seu baco bateu no táxi. Conseguiu fugir, conseguiu fugir. Não tem mais polícia ali não. Vou entrar nesse bequim aqui e já era, mano. Aqui, 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 de boa, de boa. Ufa! Mano do céu, velho! Essa fuga foi tensa, velho. A moto é muito ruim para virar, mas a gente conseguiu. Tá doido, velho! Vou ter que mandar mensagem para o cara aqui, velho. Nossa, acho que agora eles não estão vindo atrás de mim, não. Vou dar um tempinho, velho. Eu vou ter que trocar a cor dessa moto, mexer no cabelo e na roupa, velho. Senão eles vão vir atrás de mim de novo. Puta que parou, eu não queria mudar a cor da moto, velho. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu dar um cortezinho aqui, mano. Acho que já era, já era. Conseguimos livrar dos caras, velho. Aqui, se o cara me achar, é porque ele tem que me pegar, mano. Que não tem como, velho. Tá, mano. Vamos sair daqui. Vamos ter que achar na marra, velho. O local aqui para mudar a cor da moto, velho. E eu vi a polícia passando por aqui agora, mano. Então a gente tem que ser muito ligeiro, tá ligado? Por favor, não venha outra, velho. Eu não quero dar fuga de novo, mano. Só quero mudar a cor da minha moto. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, polícia em patrulhamento. Sai da minha frente, animal. Onde é que eu trocar a cor, velho? Tem um helicóptero, velho, da polícia. Mano, tem um helicóptero em cima de mim. Impossível que seja esse, velho. Ah, não, não, não. Já sei onde que mexe no carro. Calma aí, calma aí. Pô, é pra ser aqui, ó. É pra ser aqui dentro, tio. Nossa, mudou de local. Não tô acreditando, velho. Aonde que troca a cor disso aqui, velho? Dessa moto. Meu pai do céu, velho. Calma aí, calma aí. Vou ter que olhar no mapa. Bom, andei pensando. Qual é o melhor disfarce pra sumir da polícia? Trabalhar de mecânico, tiozão. Eu não tava achando as paradas, mano. Eu não tava achando os negócios. A loja de roupa tá aqui, ó. A roupa eu troquei, tá ligado? Só que eu não tava achando a parada pra mudar a moto, velho. E eu, ah, não vou andar com a minha moto pra dar pra cá, não, tio. Se eu tiver ideia do quê? Trabalhar de mecânico, mano. Tá de boa, tá de boa. Mano, olha o local que me chamaram, velho. Nunca vi nesse lugar aqui, não, velho. Que troço é isso aqui? Meu Deus, eu entrei na enrascada. Quer ver que eu vou sair por aí? Eita porra. Olha a enrascada que eu entrei, mano. Eita, furei meu pneu já de beleza. Que beleza, mano. Esses caras vão ter que pagar, mano. Eles devem ter jogado vidro aqui, velho. Fala aí, senhores. E aí, mec? Tranquilo? Qual que é o problema aí, irmão? Esse carro aqui, tá ligado? Esse carro aqui, né, mano? Cara, deu uma cagada ali, velho. Deixa eu ver, velho. Abre o carro aí, mano, pra poder abrir o porta-malas aqui. Esse carro aqui não é meu não, tá ligado? Ele tá em ar, né? É, mano, mas eu preciso que ligar e abra o carro aí, mano. Porra, vou cobrar mais, hein, mano. Espera aí, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui. Vai ficar mais caro aí, meu. Tempo não é precioso, mano. E aí, mec? Pode consertar aí o motor? Pode, eu vou dar uma olhada aqui, mano. Tô dando uma olhada e falar o problema aqui, mano. O que aconteceu? Vocês caíram da ponte aqui, mano? Ah, não, pá. Foi só uma pecinha que soltou aí, ó. Só uma pecinha. Eu tô vendo aqui o problemão, cara. Tem um monte de coisa aqui, velho. Não, tá só quebrado só a pontinha do motor. Não, não, pá. Tá falindo. Olha só, eu tenho certeza que esse carro caiu da ponte, hein. Não, não caiu da ponte, não. Olha como é que o carro é quebrar aqui, mano. Olha como é que o carro é quebrar aqui, mano. Olha como é que o carro é quebrar aqui, mano. Olha como é que o carro é quebrar aqui, mano. É só um rinhozinho. Eu tô vendo o problema. Abre aí o capô aí, mano. É a mangueira que soltou ali, ó. Ô, cara. Vamos lá, vamos lá. Não, vou dar um desconto aqui, mano. Porque é fácil. As coisas se soltaram aqui dentro aqui, tá ligado? Ah. Mas dá pra dar uma consertada aqui com algumas peças que já tem ali, velho. Tem sim. É o motor e o quê? E o? Não, só o motor, só. Pode deixar. Só o motor, só o motor. Quanto que fica aí o motor? Cara, para a redonda dá pra ser 3.500 aí. Vamos a gente consertar isso aí logo. Ai. Ai, que perto do coração. Ah, que isso, mano. Cê tem um carro desse aqui. Cê tá ligado que é caro, mano. Pô, 3.500 eu só tenho 1.000. Eu tô no meio. Eu tô no meio do nada e você quer cobrar 3.500. Então, mano. Mas é lei da oferta e demanda, velho. Aqui quem tem é o que tem, né, velho. Vamos fazer assim, vamos fazer assim, ó. Eu te dou 1.000 aqui agora e eu vou lá no banco e transfiro o resto. Mano, aí qual é a garantia que eu vou ter que cê vai me dar esse dinheiro? Cê pode muito bem sumir e não me pagar, irmão. Não, eu vou sim não. Tem documentos aqui, velho, que nem me pagar, velho. Sai de perto, sai de perto. O contágio tá muito alto, mano. Não posso ficar muito perto, não. Vou consertar aqui, calma aí. Eu acho que já saiu. 1.000 e o celular. Não, tá o Milzon e essa máscara aí. Acabou. Aí cê já fecha com o farol aí, então. Milzon e a máscara, Milzon e a máscara. É, cara, tá doido que eu me matar, cara. Milzon e a máscara, tio. Milzon o celular? Ele é um hambúrguer. Quebra aí não, porra. Me ajuda aí. Não, não quebra, não mano. Eu quero que cê ligue o carro. Entra aí dentro dele aí. Nada, nada. Tá me dando perto do Paraguai, porra. Ih, rapaz. O efeito é maior, mano. Eu preciso de uma máscara, mano. Vocês estão muito perto de mim, velho Os rasos daqui, porra Eu vou te dar a minha máscara Aí você não morre E você conserta o meu c*** De boa, de boa, então me dá a máscara Tem que ser rápido Cadê, 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 cadê a máscara Ele vai sair, hein Cadê, mano? Você tá me contaminando Você tá me contaminando Tá de perto, tiozão Pronto É tudo de máscara, tiozão Tá de boa, tá de boa agora Mano, seu carro seu aqui tá com um problemão, hein, tio Que ele não quer consertar com o equipamento que eu tenho aqui, não É, porque ele é mão e meio mão de faca, tá ligado? Deixa eu ver aqui Calma aí, mano, que eu tô com um problema pra consertar esse carro aqui, tio Vou só dar uma mexidinha aqui na frente aqui Tá, beleza Eu tô achando que aqui na frente vai dar ao certo, calma aí É que a extensão do motor desse carro é aqui na frente também, pô Esqueci Ah Caralho, parece que eu não conserto o carro do cara, mano Mano, e eu quase que fui de base, velho Aí, irmão, dá uma testada aí agora, vê se vai funcionar Teste aí, velho Vê aí, velho, 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 mano Você tá querendo me matar? Você tá de perto de mim? Nada, eu tô de máscara, irmão Tô de boa Agora sim, agora sim Agora tá de boa, né, mano Tão mosquitos aí, né, mano Agora eu vou achar esse farol aqui agora Vou achar esse farol aqui agora Que farol, mano? Seu farol tá consertado Seu farolzinho aceso aí Ah, pra mim não tá não Tá aceso lá, seu farol Tá valeu então Valeu, valeu, irmão Tem que ir lá, tem que trabalhar Seu farol tá aceso, mano Seu farol tá aceso, mano Vai lá, vai lá O contágio tá alto, mano Valeu Bom, mais um Mais um Mais um chegando aqui Tá ligado Tivemos outras granas ainda Talvez agora a gente tenha Com esse carro aí, mano Vamos ver qual o problema desse cara aí Tá ligado O cara tá mascarado Tranquilo Tá também Mecânico Opa Pode completar aí Pode completar Pode completar Completar, mano Não sou Tá que... Tá quebrado aí a treta Tá quebrado aqui Puxa o carro aí Tô vendo ela quebrada, mano Cadê? Ah, pode crer Deu uma amassadinha aqui, né, véi Então, mano Pra desamassar isso aqui, cara Como você tá querendo Uma parada rápida aí Vai ficar 1.700, véi De boa? É, louco Mano Eu sinto que eu te conheço De algum lugar Mas eu não vou falar Mas acontece aí Conhece o caralho, tio A parada é 1.700, tio Ah, pô É, pô É, pô É, mano Mas olha só Você quebrou o carro todo Amassou tudo, mano Que que você quer que eu faça, tio Não, pô Você põe aqui atrás Pô, você põe a traseira Então, pronto, mano É que tá, mano É que tá, mano É que tá, mano Eu posso fazer por 1.500 aí Já era, tio Se não eu fico no prejuízo, véi Ah, pô Ah, pô Beleza, então Faz aí, faz aí Demorou Acabaço Aê, mano Certinho aí, véi Cadê? Certinho aí, mano Transfere aí pra... 2017 aí, mano Manda a conta aí, pô 2017, 2017 É o seguinte, mano Agora sim Agora a gente já fez alguns trampinhos Já Agora a gente vai fazer alguns assaltos Vou fazer uns assaltos, mano Agora, gente Vou voltar lá Vou sair desse trampo aqui, tá ligado? E é nóis, tio Já volto Voltando aqui, guys Aí, ó Já troquei, ó Já tirei aquela roupa Já tirei a calça Já tirei a blusa, tá ligado? Deixa eu entrar aqui no carro do cara aqui Eita porra Ó, cara Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, mano Vamos tentar fazer um assaltinho aqui agora, hein Já tava fazendo outra coisinha Só pra despistar Agora já tá de boa, mano Tá dando um carro dele aqui, filho Vê esse cara de fluzinho na mão aí Vê o que é que ela tá lá, cara Aí, mano Tá no meio do meio, ó É, mandando banana aí, mano Cê tava entrando louco aí, tiozão Levanta a porra da mão aí Levanta a mão, vai, vai Levanta a porra da mão, vai Levanta a mão, levanta a mão Vai lá, revista ele aí, mano Vai, tu vai me passar Tu vai me passar Tu vai me passar Pura o teu dinheiro aqui na sua mão Pura o teu dinheiro Vai, todo, mano Quem mandou cê fazer banana pra nós aí, tiozão Vai, vai rápido Tem dinheiro, não Tem sim Tem sim Tem sim Passa logo Abre a boca pra falar Passa logo Eu sei que cê tem, vai 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 Eu sei que cê tem com o teu dinheiro Eu não tenho dinheiro não Pura, você tem sim Você vai dar um soco, cê vai morrer, um idiota Levanta a mão logo Eu não tenho dinheiro não Gravesse Passa o celular logo Mano, se falar de novo desse jeito, cê vai passar amassado, caralho Porra, tá achando que tá falando com qualquer um, irmão? Passa o celular logo, vai. O problema é seu, tio. Passa aí, mano. Passa o celular, mano. Vai logo, vai logo. Tá metendo no louco, caralho. O cara tá com duas armas na cara dele e xingando a pessoa que tá com a arma na cara dele. Vocês malucos que é foda. É foda, mano. O cara tem duas fuzis na cara dele e quer achar que ele tá no poder ainda. Ó, tem viatura atrás, eu acho, hein, mano. De moto, hein. Cuidado, cuidado. Acho que tem uma viatura de moto atrás. Vai, vai, vaza, 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 viatura de moto. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza. Meu Deus do céu. Vê duas viaturas de moto, velho. Boa, 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 boa. Já vazou, já, hein. Não há possibilidade de ver nós, mano. Vira aí. Bora lá pro prato daqui, tchau. Caralho, os caras estão nos buracos que eu nem sei, mano. Tá, porra, velho. Bora, vambora, mano. Já era aquele ali. Caralho, velho. O cara passou, fi. Mano, o cara ficou, porra, muito foda, né, vai, esse negócio. Não obedece aos ERP, né, mano. Aí que acontece isso aí, tio. Bora, vambora, mano. Agora o meu corona tá baixo ali, né, que eu tô de máscara perto dele aqui, velho. Então eu não pego nada dele. Antiga, antes, eu não tinha liguei na rua, imagina agora o coronavírus. Porra, vai ser difícil, mano. Mas tem. É, é. Porra, policial de Fusca, mano. Aí é foda, hein. Esse aí tá com uma moto muito rápida, não dá pra ver, né, mano. Os caras... O Fusca não saiu, o salário dele é Fusca. Acabou uma hora de ver o Fusca. Então, irmão, tem coxinha aí não, sobrando aí não, velho? Coxinha? Tem coxinha aí não, irmão? É o que, mano? Coxinha, coxinha. Tá vendendo não? Tem não. Ô, e dinheiro? Você tem não, dinheiro pra emprestar nada, botar gasolina no carro? Tem não, meu parceiro. Porra, como assim, mano? Só botar gasolina no carro ali, tá acabando a gasolina, velho. Tem não. Porra, vai. Aí é foda, hein, velho. E essa máscara aí, mano? Essa máscara aqui? É. O parceiro. Peguei lá na Globo. Tu vai levantar tua mão aí, tá ligado? Vai levantar tua mão. Vai pegar o que, né, vai pegar teu dinheiro agora. Vai, vai, mano. Ué, a gente pediu dinheiro pra botar gasolina aí. Ó, ó, sem ajoelhar, irmão. Sem ajoelhar. Levanta a mão logo. O último que fez brincadeira, morreu, hein. O último aí, eu vou pra bala, mano. Vai logo. Passa tudo, passa tudo. Vai, tu vai passar tudo teu dinheiro. Tu vai passar tudo teu dinheiro. Tudo, tudo. Mano, você vir por isso aqui, vai dar ruim isso aqui, velho. Vou comprar a máscara de lá, gente. Aí, mandei a conta no papel aí pra tu, no papel aí. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, mano. Vai passar tudo, hein. Se é um herói errado, já morri por causa de um herói. Não quero nem saber. E depois, já pegou o celular dele, depois? Vou pegar, vou pegar. Pega aí, pega o celular dele. Caraca, dá um boné na frente do olho ali, velho. Tá demorando, hein. Boa, boa. Passa o celular agora, vai. Passa o celular pra mim. Rapidão, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai rápido. Não comprei, não. Sei lá, não comprei, não. Deixa, deixa quieto, deixa quieto. Tem celular, deixa quieto. Vambora, vambora. Deixa passar, então. Pior, era só ter da grana, da gasolina. Não deu, né, mano? Aí, o prejuízo. Se rende aí, ó. Se rende aí. Se rende, vai. Se rende aí, mano. Rende aí, irmão. Ah, deixa de ter nada, não. Vai. Nada, não. Vambora avançar, né, não. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, vai logo, vai logo, vai logo. Cara, deu mole, mano. Ele tava querendo só dinheiro de gasolina. Não quis dar? Hum. Acabou passando. Acabou com... Acabou com 2,800 dele. Aí, se ele passasse 800, ele tava pra botar gasolina. Perdeu 2,00 à toa, velho. É, é. Vambora, tio. Vambora. 2,800. Vamos pro próximo, mano. Vamos pro próximo. Ia dar pra tá pertinho aqui de nós. Então, você lembra daquela Alpe lá que eu tinha? Aquela o quê? Ah, sei, sei. Do Brasil? Do Brasil, aquela Alpe que eu tinha? Sei. Então, Alpe, Alpe. Tô ligado. Eu dei ela um helicóptero. Aí eu peguei o helicóptero. Dei ela um helicóptero, peguei ele. Nossa, você pegou o helicóptero, velho, dando aquela arma? Aham. Aí peguei outra Alpe. Ó, cuidado ali, cuidado ali na frente ali. Não é o Tonhão, não. Caraca, tanto mecânico, velho. Que jeito. Esse carrão, hein? Ô, ô, ô. Que burro, mano. Vambora, vamos pro próximo. Vai, 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 vai. Esse aí, tiozão. Esse cara aí, mano. Não quero saber, não. Ei, parceiro. Oi, tiozão. Ô, irmão. Sabe que tem um pouco de gasolina aqui? Não. Sabe, não? Mas você viu o que tem aqui dentro? Você viu esse volante na frente aqui dentro? Aqui, ó. Chega aí, pra você ver. Caramba, mano. Ele não vai entrar nem fudendo. Ele sabe que vai ser roubado. Ele sabe, mano. Vai logo, vai logo, vai logo. Cuidado que tem um carrão. Vai, para, para, mano. Para, para, para. Levanta a mão, então, pô. Vai. Vai, levanta a mão, vai. Levanta a mão. Rápido, rápido. Passa o dinheiro logo. Passa o dinheiro logo. Passa o dinheiro logo. Vai. Passa o dinheiro pra conta 2017. Vai, 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 vai. 2017, vai. É, 2017, vai. Passa tudo, mano. Eu sei quanto você tem, mano. Seus olhos estão lacrimejando. Tô ligado, filho. Você tem muita grana aí. Vai rápido. 2017. Vai, 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 vai. Vai, irmão. Meu Deus, velho. Passa rápido aí. Vai, caralho. Passa rápido, passa rápido. Ô, irmão. 580, mano. Você tá me tirando, né? Bora. Passa o celular, vai. Passa o celular. Passa o celular. Rápido. Manda o celular. Quero o seu celular. Vai, 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 vai. Vai logo, mano. Tá apertando o dia aqui e... Exatamente. Me dá o celular. Exatamente. Dá um corridão pra lá. Corre pra lá. Corre pra lá. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Você falou o quê? Tá falando ali que chamou a polícia. Aquele dia que nós chamou a polícia. Pode ver. Ele passou 580, mais um celular. Tá tranquilo. Porra. Não te roubando quase nada, tio. Ah, ô. Só trabalhador, mano. Tem que roubar quem tem dinheiro, mano. Esses caras aí nunca tem dinheiro, né? Ah, tem aquele cara lá, ele correndo lá. Tá querendo pegar o carro de alguém. Vamos ver. Vamos pro próximo, mano. Vamos ver quem que vai dar aqui, tio. Eita, porra. Tem muita gente dentro desse carro. Não dá pra pegar eles, não, velho. Ele vai meter o louco, mano. Costa o carro aí, irmão. Costa o carro aí, irmão. Não te doido, não. Eu sou inocente. Inocente. Você é inocente, mano. Ninguém tá falando que você é culpado de nada, mano. Quero saber não, cara. Só passa as paradas aí logo, tio. Eu passo todo o teu dinheiro. Eu sou inocente. Todo o teu dinheiro. Eu passo na ele no papel aí, ó. Vai, 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 vai. Meu Deus. Polícia, polícia. Corre, corre. Vaza, moleque. Vaza, moleque. Vaza, moleque. Meu Deus. A polícia passou uma hora, velho. Cara, boa. Puta que pariu, velho. Dá bem que ele é um burro, velho. Caralho. O cara tem que passar ali, tava ali no posto, viu? O cara ficou pro lado, ele veio logo pro nosso. Puta que pariu, velho. Vambora, vambora. Nossa, o senhor quase que a gente é pego, velho. O cara ali deu sorte, hein, velho. Vem que a polícia não parou, eu não sei, velho. Uxi, duas polícia ali. Olha aqui a nossa base aqui, ó. Nossa base aqui, ó. Aê, caralho. Base sinistra aí de vocês ficou grande, hein. Aham. A base dos caras ficou gigante, velho. Ele, ele, ele. Não, tá abandonando. É de... É de... É até do... Vai ser um de vocês ali, né. Eu vou carro capotar, né. Eita, aquela... Tá foda, mano. Caralho, tava uns achar. Vamos ver se a gente acha aqui pra baixo. Se não, já era, filho. Tá de boa. Tá foda, mano, de achar, velho. Tá indo pra lá e pra cá, velho. Não acha um, cara. Não acha uns idiotinhas, velho. É, pessoal. A gente andou, andou, andou. E acabou de achar uma moto. Porra, mentira. Lá na frente, aquela motinha. Talvez vai salvar nós, mano. Mano, a gente tava uns 10 minutos procurando um acha um, filha da mãe. Agora aquela moto ali... Pode até salvar, hein, mano. Aquela moto ali, tio. Bora, ladinho. Passa os dois, vai. Passa os dois. Passa aí, tiozão. Passa aí, tiozão. Passa aí, irmão. Vai. Vai, tiozão. Vai assim, cara. Vai salvar nós isso aqui, velho. Levanta a mão. Levanta a mão os dois. Sem gracinha. Sem gracinha. Sem gracinha. Sem gracinha. Passa aqui. Os dois, né, vai passar todo o dinheiro. Todo o dinheiro na mão. Vai. Todo o dinheiro. Mas acabou de... Mas acabou de... Mas acabou de ser assaltado. Tô com zero dinheiro sem celular. Acabou de ser assaltado. Não tem nem assaltante nessa cidade, mano. Como é que acabou? Manda o celular, então. Vai, manda o celular. Oi? Nem tem assaltante nessa cidade, mano. Por que você foi assaltado? Eu vou mandar. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Não tem assaltante nessa cidade, mano. Não tem assaltante nessa cidade. Manda a conta aí, mano. A conta aí, mano. Você é cego, tio. Pode baixar a mão e passar com o dinheiro logo. Os dois. Os dois. Os dois, mano. Você consegue revistar, mano? Só que você vê que eu não tenho dinheiro. Vai, vai, vai. Mete o doido não. Vai logo. Vai logo. Manda o celular agora. Manda o celular. Manda o celular. Vai embora. Vai embora, vai embora, irmão. Vai, vai, vai. Para não. Então, acabaram de levar o dinheiro do celular. Não tem mais nada, pô. Pô, é foda aí vocês dois aí, mano. Ele falou que tinha celular. Tá meio que tem um louco. Ele falou que tinha celular, hein. Eu não ouvi. Fala de novo, fala de novo. O celular. Fala de novo, fala de novo. Fala de novo. Vai, tio. Vai, vai. Vai rápido, vai rápido, mano. Tá demorando pra caramba já. Tá de boa. E o outro aqui? E o outro? Eu não tenho mais nada. Ele não mandou nada. Eu não tenho mais nada. Vai, rende aí. Se rende. Se rende. Vai, se rende. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Só levanta quando a gente vazar, irmão. Vai, vai. Vambora. Aí sim, mano. Quando acha, não tem nada. Tá bem? Aí é foda, mano. Tá de boa. O cara deve ter sido assaltado mesmo. Já foi duas vezes. Então, logo, trouxa. Então, isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e compartilhe. Não deu, velho. Não deu pra assaltar muita gente. Ninguém tá, mano. Não, quando tem, não tem dinheiro. Tem mais de dinheiro. Tem mais de dinheiro. Tem mais de dinheiro, quer dizer. Aí é foda, velho. Então deixa o like e compartilha. Valeu, falou. Vamos lá no filme, velho. Vamos lá no filme. Vamos lá no filme. Legenda por Sônia Ruberti